Gente, o meu amigo oculto... O seu amigo oculto é Escanor! Aquele que não liga o chuveiro, o chuveiro que chora ao Vescanor. Escanor! Aquele que deu um tapa na terra e até hoje ela gira. Escanor! Aquele que se te visitar, você é o convidado. Peraí, se ela te tirou, então você me tirou? Escanor! Não terminei ainda. Escanor! Aquele que nunca escreve errado e sim cria novas palavras. Escanor! Aquele que sobreviveu a 2020 duas vezes. Escanor! Aquele que nunca perdeu a virgindade, pois Escanor nunca pede. É sim, é você, Escanor. Toma! Passa pra cá. Deixe-me ver como serei decepcionado.